Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha E o meu nome é Magnata e vim contar mais um relato É que agora eu tô de moda porque tô motorizado Eu sei que eu não tô na idade, tu sabe como é E ela só desmerecia porque eu andava a pé Agora o mundão virou e a vida deu reviradinha E agora o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, eu tô de motinha E agora eu tô de motinha, eu tô de motinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha quer subir Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha E o meu nome é Magnata e vim contar mais um relato É que agora eu tô de moda porque eu tô motorizado Eu sei que eu não tô na idade, tu sabe como é E ela só desmerecia porque eu andava a pé Agora o mundão virou e a vida deu reviradinha E agora o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, eu tô de motinha E agora eu tô de motinha, eu tô de motinha E tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha E tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha quer subir Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha E tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha MCL, Sol, Automotivo, tamo junto, hein? Arregaça o seu menino, paredão forrozeiro, reinando paredão e nino Eu gosto de putaria, putaria é minha vida, bora beber que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida, bora beber que eu tô solteiro ainda E arregaça os médio e nino, isso é Wesley, cede milagres, gravando geral, hein? Eu vou na casa de um, passa na do outro, chama para o piseiro que eu já tô ficando louco Ficar trancado em casa, eu não quero mais não, vamos tocar piseiro junto com meu paredão Piseiro virou moda, chegou pra estourar, piseiro virou moda que chegou para ficar Ficar trancado em casa, não é pra eu mais não, simbora tocar piseiro junto com meu paredão E eu gosto de putaria, putaria é minha vida, bora beber que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida, bora beber que eu tô solteiro ainda Eu vou na casa de um, passa na do outro, chama para o piseiro que eu já tô ficando louco Ficar trancado em casa, não é pra eu mais não, bora dançar piseiro junto com meu paredão Piseiro virou moda, chegou pra estourar, piseiro virou moda que chegou para ficar Ficar trancado em casa, não é pra eu mais não, simbora tocar piseiro junto com meu paredão Mas eu gosto de putaria, putaria é minha vida, bora beber que eu tô solteiro ainda E eu gosto de putaria, putaria é minha vida, bora beber que eu tô solteiro ainda Paredão forrozeiro menino, tamo junto hein O alôzão meu parceiro liga a produção, tamo junto velho Chegou a sexta-feira, tá tudo suave, peguei a minha moto, fui dar um rolê na cidade Encontrei uma novinha que tava só o mel, botei ela na garupa e fui direto pro motel Chegando lá, ela já tava louca, e maldeceu da moto, já foi tirando a roupa Quando entrei no quarto, já imaginei tudo, olha só como foi menina assim No vucu, 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 Estamos juntos, hein? Chegou a sexta-feira e tá tudo suave Peguei a minha moto, fui dar um rolê na cidade Encontrei uma novinha que tava só o mel Botei ela na garupa e fui direto pro motel Chegando lá, ela já tava louca E maldeceu da moto, já fui tirando a roupa Quando entramos no quarto, já imaginei tudo Foi desse jeito assim, vindo E quanto mais ela sentava, eu ficava maluco E quanto mais ela sentava, eu ficava maluco Estou eu, menino Meu parceiro, gente digital, tamo junto, hein? Chama, que toma, que toma, toma, que toma Chamou o Wesley Cedes Renato Paredão Vaqueiro da mídia, menino É o repertório novo atualizado E tava eu e uma quenga e duas bichas encubadas Em cima do paredão, tudo louco de cachaça Quando chegou na ladeira, o rebote desengatou Saiu voltando e refoiar e que as bichas pulou Tava eu e duas quenga e uma bicha encubada Em cima do paredão, tudo louco de cachaça Quando chegou na ladeira, o rebote desengatou Saiu voltando e refoiar e que as bichas pulou Rebolou, rebolou, o rebote desengatou Saiu voltando e refoiar e que as bichas pulou Rebolou, rebolou e as bichas quem se lascou? Quem se lascou? Rebolou, rebolou, o rebote desengatou Foi piseiro no meio do mato quando o paredão parou E rebolou, rebolou, e as bichas quem se lascou Quem se lascou, quem se lascou Essa é mais uma do Magnata do Piseira Autoral, hein? Vou chamar pra cantar comigo meu parceiro Icaro Fé, pisada, sem limite, menino Dá pra chegar meu parceiro, Adinaldo Magnata Olha o Piseira, chama que ela vai, chama, chama que ela vai E tava eu e duas king, duas bichas encubadas em cima do paredão Tudo louco de cachaça, quando chegou na ladeira o rebote desengatou Saiu voltando de ré, foi aí que a bicha pulou E tava eu e duas king, duas bichas encubadas em cima do paredão Tudo louco de cachaça, quando chegou na ladeira o rebote desengatou Saiu voltando de ré, foi aí que a bicha pulou Rebolou, rebolou, a bicha que se lascou Foi piseiro no meio do mato, quando o paredão tocou Rebolou, rebolou, a bicha que se lascou E se lascou, que se lascou E rebolou, rebolou, a bicha que se lascou Foi piseiro no meio do mato, quando o paredão parou Rebolou, rebolou, a bicha que se lascou E se lascou, foi quem se lascou Adenado Magnata, puxa no XZ Pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente Bora dar nada as encomendas Mercantil Farias, valeu e vai Rasga CR7 Produções, tamo junto hein A galera massa de Alagoas E final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera escuta e logo vem E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E poeira subindo e a galera no piseiro e o meu paredão batendo E final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera escuta e logo vem E final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar valor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Ligo meu paredão, galera escuta e logo vem E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Eu disse poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo E poeira subindo e o rabetão descendo E a galera no piseiro e o meu paredão batendo Meu parceiro Flávio Cedeus, tamo junto hein Irmão do Paredão Canal Gravisão, meu parceiro Jean Costa, compositor menino Tamo junto e misturador, Wesley ser deus de milagres Marquei encontro com a novinha, dessa besta não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha high looks Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz aí novinha o que tu vai querer E é só botadão, e bota compressão E é só botadão, e bota compressão E bota compressão Estouro papá MD da Luz Marquei encontro com a novinha, dessa besta não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha high looks Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz aí novinha o que tu vai querer E é só botadão, e bota compressão E é só botadão, e bota compressão E é só botadão, e bota compressão O menino chama no pisei Wesley cedê Chama no sul, e assim é E quando eu passo de high looks a novinha gosta E só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha high looks Mas quando chega na pegada e diz assim E gosta de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina Quando eu ligo, meu paredão A mulherada fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Quem dá na minha high looks Só porque E gosta de gasolina Também mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina Chama no pisei do swing Do menino diferente, hein? A Aldenora Silva é o nome dela Meu parceiro, gente digital E quando eu passo de high looks a novinha gosta E só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha high looks Mas quando chega na pegada e diz assim E gosta de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina Quando eu ligo Quando eu ligo Meu paredão A mulherada fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Quem anda na minha high looks Só porque E gosta de gasolina Também mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina E elas gostam de gasolina Também mais gasolina A Vá pra CD Arte M Divulgações, meu véi, tamo junto, hein Chamou Composição, meu parceiro, Gia Costa, compositor, menino Quando a gente começou, o nosso relacionamento Eu quase não aguentava, estava explodindo por dentro Mas você foi mudando, foi ficando diferente Transformou o amor nesse humildoente Não quero mais esse amor, a minha fila andou Eu quero ver a sua cara, quando me ver com ela De mão das na praça Eu quero ver a sua cara, ligando de madrugada Dizendo que tá bebaça Eu quero ver a sua cara, quando me ver com ela, de mão das na praça Eu quero ver a sua cara, ligando de madrugada, dizendo que tá bebaça Que não me esqueceu, que o amor da sua vida sou eu Que não me esqueceu, que o amor da sua vida sou eu Quando a gente começou, o nosso relacionamento Eu quase não aguentava, estava explodindo por dentro Mas você foi mudando, foi ficando diferente Transformou o amor, nesse ciúme doente Não quero mais esse amor, pra minha fila andou Eu quero ver a sua cara, quando me ver com ela, de mão das na praça Eu quero ver a sua cara, dizendo que tá bebaça Eu quero ver a sua cara, quando me ver com ela, de mão das na praça Eu quero ver a sua cara, ligando de madrugada, dizendo que tá bebaça Que não me esqueceu, que o amor da sua vida sou eu Que não me esqueceu, que o amor da sua vida sou eu Meu parceiro Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Meu parceiro Renan Paredão, menino, tamo junto, Campinas, Piauí Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela vai assim Você tá concentrado, você tá concentrado Você quer sentar concentrado, você tá concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrado, você tá concentrado Você quer sentar concentrado, você tá concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Tô no bailão, copo na mão, ela tá de longe, chama a atenção Cê tá concentrada, cê quer cê tá concentrada, ela vai jogar o poder Cê tá frequentado, cê quer cê tá concentrada, ela vai jogar o poder O Evelyn C.10 de milagre Meu parceiro lá louco, tamo junto, velho Chama assim, swing diferente do menino É o magnata do piseiro, menino Ó o piseiro aí, ó Chegou o fim de semana, eu vou pegar a minha rural Falei para as bichinhas, vai ter festa no quintal E atenção bichinha, o que eu vou te falar Pra entrar na minha rural, tu vai ter que saber sentar Não deu seguro, segundo pra meu celular travar E já tá cheio de bichinha louca querendo quicar E quica, 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 pra entrar na minha rural Eu disse quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse quica, 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 pra entrar na minha rural E quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse quica, 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 pra entrar na minha rural E quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse quica, 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 pra entrar na minha rural E quica, 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 vai ter festa no quintal, hein Swing diferente, hein Composição, meu parceiro Lucas cantou Para o parceiro Kevin Chegou o fim de semana, eu vou pegar minha rural Falei parar, bichinha, vai ter festa no quintal E atenção, bichinha, o que eu vou te falar Pra entrar na minha rural, tu vai ter que saber sentar Não deu seguro, segundo pra meu celular travar E já tá cheio de bichinha louca querendo quicar E quica, 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 pra entrar na minha rural Eu disse quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse quica, 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 pra entrar na minha rural E quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse quica, 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 pra entrar na minha rural E quica, 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 vai ter festa no quintal Eu disse quica, 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 pra entrar na minha rural E quica, 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 vai ter festa no quintal, hein É o magnata do pisê, seu menino Bota pra cora Essa é mais uma composição, meu parceiro, o leão da mídia Essa é mais uma, nossa, estou, ô papai Wesley C. D. Milagre Agora é só mais um beijo pra matar meu desejo E não me canso de te amar, mas não fica aí fora, não quer ir embora Eu tenho muito amor pra dar, eu sei que você vai ficar Não consegue me esquecer, já tá cansada de postar aquele nosso TBT E não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar, e me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo E tenho muito amor pra dar, e não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar, e me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo Agora é só mais um beijo e vem matar meu desejo E não me canso de te amar, mas não fica aí fora, não quer ir embora Eu tenho muito amor pra dar, eu sei que você vai ficar Não consegue me esquecer, já tá cansada de postar aquele nosso TBT E não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar, e me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo E tenho muito amor pra dar, e não sou rei do piseiro, muito menos vaqueiro Mas sei como te amar, e não sou rei do piseiro Mas sei como te amar, e me dá só mais um beijo e vem matar meu desejo E tenho muito amor pra dar Estou ruim, é pra apaixonar os corações Isso é o magnato de piseiro Eu já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Tonton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no jeito Pode preparar as canelas que hoje vai ter piseiro Já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Tonton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no jeito Pode preparar as canelas Se é piseiro eu sei fazer, então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole e seu alfoneiro Se é piseiro eu sei fazer, então chega pra cá E toca, 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 piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole e seu alfoneiro Eu já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Tonton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no jeito Pode preparar as canelas que hoje vai ter piseiro Já liguei para os amigos, já aluguei o salão Meu parceiro Tonton Brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado e a cerveja tá no jeito Pode preparar as canelas Se é piseiro eu sei fazer, então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole e seu alfoneiro Se é piseiro eu sei fazer, então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole e seu alfoneiro Rapacete!